Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Título 3. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1. Do vencimento do subsídio e da remuneração. Art. 38. Para os efeitos desta lei, considera-se, inciso I, vencimento, a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público fixado em lei. Inciso II, subsídio, a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público estabelecido por lei específica, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, à exceção das parcelas indenizatórias, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos incisos X e XI do art. 9 da Constituição do Estado. Inciso III, remuneração, o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Parágrafo único. É facultado ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado investido em cargo de provimento em comissão, optar entre a remuneração global atribuída ao cargo comissionado ou sua remuneração relativa ao cargo de provimento efetivo e a gratificação de representação atribuída ao cargo de provimento em comissão. Art. 39. Nenhum servidor da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado pode perceber mensalmente, inciso I, a título de subsídio, remuneração ou provento, importância inferior ao salário mínimo. Inciso II, importância superior ao estabelecido nos incisos XI e XII do art. 37 da Constituição Federal. Art. 40. O servidor perde, inciso I, o subsídio ou a remuneração do dia em que faltar o serviço sem motivo justificado. Inciso II, a parcela do subsídio ou da remuneração diária proporcional aos atrasos e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário a ser previamente estabelecida e autorizada pela chefia imediata. Inciso III, o subsídio ou a remuneração dos dias em que deixar de comparecer a plantões e escalas de revezamento. Parágrafo único, as faltas justificadas nos termos desta lei não afetam a remuneração ou subsídio do servidor. Seção única, dos descontos legais. Art. 41. Salvo por imposição legal, mandato judicial para atender programa de caráter social ou oficializado e para programa de capacitação funcional ou nos casos de convênios com instituições credenciadas, nenhum desconto incide sobre o subsídio, remuneração ou provento do servidor. Parágrafo 1º. As consignações facultativas em favor de instituições credenciadas só podem ser efetuadas mediante autorização escrita do servidor e respeitando-se o limite de 30% da sua remuneração conforme regulamento específico. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. O Poder Executivo poderá ampliar as margens consignáveis dos servidores públicos, civis ou militares, ativos ou inativos, junto às instituições financeiras e a outras entidades consignatárias devidamente autorizadas. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. Vetado. Art. 42. As reposições e indenizações ao erário em valores atualizados são previamente comunicadas ao servidor ou ao pensionista no prazo máximo de 30 dias, podendo ser o pagamento parcelado a pedido do interessado. Parágrafo 1º. Para o disposto nessa lei, considera-se, inciso 1, reposição à devolução aos cofres públicos de quaisquer parcelas recebidas indevidamente pelo servidor. Inciso 2º. Indenização à fazenda pública, o ressarcimento pelo servidor dos prejuízos e danos a que ele dê causa, por dolo ou culpa. Parágrafo 2º. A reposição é feita em parcelas cujo valor não exceda a 10% da remuneração, provento ou subsídio. Parágrafo 3º. A indenização é realizada em parcelas cujo valor não exceda a 10% da remuneração, proventos ou subsídio. Parágrafo 4º. Aplicam-se às disposições deste artigo a reposição de valores recebidos em cumprimento à decisão liminar, à tutela antecipada ou à sentença que venha a ser revogada ou rescindida. Parágrafo 4º. O servidor que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada em débito com o erário ou que tenha dívida relativa à reposição 5 vezes o valor de sua remuneração, pode parcelar o seu débito, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a 20% da remuneração ou dos proventos a virnos. Parágrafo 1º. O débito não quitado no prazo previsto acarreta inscrição do devedor em dívida ativa. Parágrafo 2º. Os valores percebidos pelo servidor em razão de decisão liminar de qualquer medida de caráter antecipatório ou de sentença, posteriormente cassada ou revista, deve ser reposto no prazo de 30 dias, contados da notificação para fazê-los, sob pena de inscrição em dívida ativa. Artigo 44. O subsídio, a remuneração e o provento não são objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. E aí 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 O que é isso?